No livro de Jó, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Amém? Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, em que eles apresentaram-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, e disse, E se ligava a terra, e passeava por ela, perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu certo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora insistastes contra ele, para a consumir sem causa. Então Satanás respondeu, Pé por pé, tudo quanto um homem tem, dará pela sua vida. Respende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás, assim, a paz do mundo, quando o dia está com Deus. Diz o Senhor a Satanás, Veis que ele está em teu poder, mas, Poupar-lhe a tua vida. Então, Saiu Satanás, da deseja do Senhor, e ferrou a Jó, e todos os malignos, e este a conta do pé, até a o óleo de a cabeça. Jó, então, sentado, em cinza, tomou o bocado, para comer, mas para o Senhor. Às vezes, quando está tudo bem, está tudo bem, a gente está glorificando, a gente está vivendo, está tudo bem, a gente está, né, pode votar, pode agradecer, a gente, a gente ama a Deus, adora, mas quando tem os momentos difíceis, os momentos, é, doença, momentos, a gente está sofrendo, a atenção, a gente, a gente ama. Diz o mundo, ainda uns blasfêmicos, outros falam, meu Deus, por que comigo? Então, a gente tem que perceber, nessa palavra, meditar nisso, que nós devemos, adorar o Senhor,